Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia e a Mora. A Mora tá escondida ali no sol, que a gente acabou de correr. Vim contar um pouquinho pra vocês por que que eu comecei a correr com a Mora. Pra mim são quatro principais motivos, mas vou falar aqui sem ordem de importância, tá? O primeiro é que é algo que ela gosta muito. E a gente que sempre quer ver nosso cachorro feliz. Acho que basta vocês verem aí pelas fotos, os vídeos dela, ela tá sempre com aquela cara sorridente, feliz. Então isso é uma coisa que assim que eu notei que ela gostava, já percebi que seria algo que daria prazer pra ela. O segundo motivo é que é uma atividade que reforça muito o vínculo com o dono, porque você fica ali, né, muito próximo do cachorro. O cachorro, meio que você vira uma coisa só ali na corrida. É sempre importante respeitar o ritmo, o pace do cachorro, não forçar, deixar ele se ditar o ritmo, tá? Isso é uma coisa que eu sempre me preocupo bastante de não tá forçando a barra nem nada, deixa ela à vontade. O terceiro motivo é que é uma forma relativamente rápida de gastar energia do cachorro, porque ele tá ali em meia hora, já gastou, já tá cansado. A Mora fica, eu sempre coloco ela de manhã, ela fica até, sei lá, o meio da tarde mais ou menos já cansada. E o quarto motivo é que é uma forma da gente manter o cachorro saudável. Ele fica em forma, porque ele tá gastando ali as calorias que ele precisa. E é isso, esses são pra mim, foram os principais motivos de eu começar a correr com a Amora. Um beijo, gente. Amorinha? Beijo da Amorinha.